Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Vlog do Casal na Estrada. Deixe seu like e se inscreva-se para não perder nenhum vídeo. Vem com a gente! Vem com a gente! Hoje, o nosso passeio será na Orla do Pôr do Sol, situada no povoado Mosqueiro, com essa linda paisagem do rio Vaza Barris. Música 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 A Orla do Pôr do Sol foi inaugurada em 2010. Música 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 Com o visual de tirar o fôlego e várias atrações, a Orla do Pôr do Sol é um dos passeios que você pode aproveitar estando em Aracaju. Se chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Até a próxima! Música 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 Música